Em Pato Branco e no Paraná, as oficinas mecânicas têm autorização para manter o trabalho durante a pandemia. O núcleo das mecânicas de Pato Branco fez um alerta para o trabalho seguro neste período. O ramo de oficinas é considerado essencial à sociedade e não é para menos. Somente em Pato Branco, todos os dias, circulam mais de 60 mil veículos no nosso trânsito. Imaginem um automóvel, um caminhão, um ônibus sem manutenção, com problemas no sistema de freios, por exemplo. Seria um atentado à segurança pública, por isso o setor não pode parar. E para trabalhar, segue uma série de regras para evitar novos casos de Covid-19 na cidade. Renato Zanco, coordenador do núcleo, destacou ser muito importante a observação das regras de segurança neste momento. Teve que se adequar a todo esse processo, em questão do uso de máscara, receber o cliente com máscara, álcool gel. A gente tem a disposição, evita a entrada de pessoas sem máscara. A questão de carros, a pessoa se comunica, a gente vai buscar o carros, traz, leva de volta, faz a higienização necessária para que evite esse contato. Seguir as recomendações da saúde são vitais para evitar que o aumento do número de casos force as novas medidas que comprometam o trabalho também neste setor.